Oi meninas, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas ao nosso cantinho Tânia Multi Artes. Gente, hoje eu vim com uma ideia aqui de uma naninha, tá? Não trouxe ela pronta não. Vocês vão ter que assistir o vídeo pra poder assistir, vocês vão ver aí logo no início a foto da capa dela, ok? Vou passar as medidas pra vocês, elas são costuradas, vocês podem costurar na mão pra quem tem paciência de costurar na mão. Mas pra quem não tem, usa uma máquina porque é mais rápido, é mais prático, entendeu? Vou passar as medidas pra vocês, vou mostrar o molde, não tem como eu deixar o molde aqui. Eu fiz meu próprio molde, toda vez que eu vou fazer uma naninha, eu faço sempre um molde. E às vezes eu faço maior, faço menor, eu não guardo o molde, tá meninas? Não guardo porque é muito papel pra tá guardando, então o molde fica guardado na memória mesmo. Não sei até quando, né? Fica guardado na memória, mas fica. Deixa eu só mostrar aqui a vocês o molde que eu fiz, tá? Deixa eu só botar o nome aqui, as medidas nele e volta aqui. Então, voltando, olha, eu peguei uma folha de papel ofício, usei ela todinha. Ela tem 21 centímetros por 30 centímetros, tá vendo? Corta ela duas vezes, isso é o corpo. Olha, duas vezes. Pronto, uma folha de ofício pra fazer o corpinho, tá? Ela tem 30 centímetros por 21, corta duas vezes no tecido. Olha, eu vou deixar só a foto desses daqui no final do vídeo. Eu não tenho como deixar o molde. Olha, esse aqui é os pés. Ele tem 5 centímetros nessa direção e daqui pra cá ele tem 10 centímetros e meio, o pé. Esse aqui é a orelha, ela tem 5 centímetros assim e assim ela tem 12 centímetros. E a mão, que é os braços, né? Os braços, a mão é uma coisa só. 4,5 assim por 10 centímetros assim, tá? Olha, vejam aí. Se quiser pintar aí. Pronto. Esse. E esse aqui. Mas vocês, eu vou deixar só a foto, viu menina? Não tem como eu deixar molde aqui, não. Então, vocês vão cortar no tecido. Olha, eu já cortei aqui no tecido. Eu vou costurar. Eu pego aqui o molde, tá? Risco em cima do tecido. Deixa eu ver que molde é esse aqui, é o da orelha. Olha, eu vou fazer ela toda de uma cor só. Eu botei o molde em cima, risquei, dobrei o tecido aqui no meio, tem que ser 4 vezes, né? 2 desse e 2 do outro, porque é as duas orelhas. Então, cada orelha, ela tem duas bandinhas. A mesma coisa são os pés e os bracinhos, tá? Por isso que vocês vão cortar 4 vezes. Mas, no caso, vocês dobram o tecido, risca, corta e costura. Eu vou fazer isso, costurado ali na máquina, volto com ele costurado e enchido aqui pra vocês verem como ficou o resultado. Bom, meninas, voltando aqui pra montagem da naninha, que vai ser um cachorrinho, né? Então, vocês pegam aqui o lado direito do tecido. Aí, eu já costurei aqui, olha, as partezinhas. Esse daqui é a orelha. Já enchi, a orelha não precisa a gente encher muito, não, viu? Então, o que vocês vão pegar nessa parte aqui de cima, olha, e vai colocar aqui as orelhinhas, tá? E vai prender com um alfinete, ok? Isso antes de fechar o bonequinho. Olha, vocês vão ver aqui. Eu vou colocar aqui embaixo, porque aqui eu vou passar a costura, né? Então, deixa eu ver onde é que tem mais alfinete. Aí, eu venho com a outra aqui, olha. Posiciono, tá? Vejo se as medidas realmente estão certinhas de um lado e do outro. Aí, aqui, eu vou subindo e vou colocar aqui os bracinhos. Olha, vamos fazer assim. Aqui, o bracinho, isso tudo pra dentro, viu? Nessa altura aqui, ó. Aqui tá a orelhinha, aqui tá o bracinho, tá? Aí, enche também ele, desaveça, costura, desaveça e enche. Olha, e vai prendendo ele. Deixa eu só procurar uma posição aqui, melhor pra eu tá mostrando a vocês. Pera aí. Eu nem tiro a medida aqui, mas é por causa do costumo de fazer. Mas, pela altura aqui da orelha, vocês vão saber a altura de colocar o bracinho, ó. Entendeu? Pela altura da orelha, vocês sabem a altura do bracinho, certo? Nem precisa tirar a medida aqui, ó. Aí, prende aqui com o alfinete também. Todos eles. Aqui embaixo, é os peizinhos. Tudo pra dentro do tecido, tá? Então, os braços, né? Os peizinhos, a gente vem na direção aqui da orelha, ó. E coloca aqui um alfinete também, tá? Lembrando que o alfinete tem que ser, ficar bem abaixo do... Bem acima do lado onde vai costurar. Pra quando for costurar na máquina, não bater no alfinete, tá? Olha, eu venho na direção. Aqui, ó. Essas são as minhas medidas. Eu faço desse jeito e dá certo, viu? Não sai nada troncho. Tá tudo certinho. Pronto. Depois disso aqui feito... Deixa eu ver aqui. Depois disso aqui feito... A gente vai fazer o seguinte. Essa minha, eu encho ela toda, né? Essa não é aquela parte que a gente faz uma bandinha, depois bota... Pronto. Eu pego a outra parte aqui, olha. Coloco aqui por cima, certo? E vou costurar. Vou pra máquina costurar. Quando chegar aqui embaixo, onde tá os peizinhos, eu deixo uma abertura. Olha. Eu vou deixar uma abertura aqui, ó. No lado dos pés. Tá vendo aqui? Já marquei aqui, ó. A costura. A costura não risco. Então, eu vou costurar até aqui. Vou costurar esse lado também até... Olha. Daqui pra cá e daqui pra cá. E essa aqui vai ficar a abertura. Onde a gente vai encher ele e desavessar pra encher. E os outros lados todinhos. Os lados onde tá os bracinhos e a orelhinha. Acompanhando tudinho. A gente vai costurar. Todinho, tá? Eu volto aqui com vocês já, já. Meninas, voltando aqui com a naninha já toda costurada e cheia. Olha. Tá toda cheinha. Olha aqui os peizinhos. Aqui é a orelhinha. Vocês podem até encher menos do que eu encher, tá? Olha. Toda costurada. Aqui embaixo, onde eu deixei a abertura. Ou vocês passam a costura aqui, olha. Na máquina. Tá vendo? Dobra aqui. E passa uma costura aqui. Ou então, vocês vão dando um pontinho aqui, olha. Com a linha mesmo. Pode fazer até ponto invisível. Que é aquele pontinho que a gente dá uma pontinha em cima e outra embaixo. Assim, dessa forma aí. Tá vendo aqui? Então. Vai fazendo isso, olha. Pra costurar, isso for na mão, né? Mas se vocês quiserem passar a costura na máquina aqui. Vocês podem passar. Tá? Vocês podem passar uma costura aqui assim. Eu vou terminar essa costura aqui e volto. Pra gente colocar o isolinho que vai ser de feltro. Já cortei aqui uns pedacinhos de feltro pra fazer o isolinho. Pra tá colando o focinho. Também. Gente, vocês tão vendo a claridade diferente aí no vídeo. É porque eu tô gravando do lado de fora da minha casa. Pra vocês verem que eu não tenho lugar certo pra gravar. Volto aqui com vocês. Então, meninas. Voltando. Já costurei aqui o fundo da naninha. Eu vou fazer o olhinho de feltro. Mas vocês podem tá fazendo de uma outra forma que vocês acharem melhor. Cortei, olha. Eu vou olhar aqui a medida pela orelha. Aonde eu vou colocar os olhinhos, tá? Vejam assim, ó. Então. Vou botar um olhinho aqui. Ó. E o outro aqui. E assim, tá vendo? Cortei no feltro. Aqui eu fiz um coraçãozinho de feltro também pra fazer o focinho. Pode ser assim, né? Assim. Aí eu venho com outra partezinha aqui do olhinho. Deixa eu ver onde é que eu vou colocar. Passei aqui. E o outro. E o outro. Ou aqui. Tá vendo? E mais outra parte preta. A gente vai colando um no outro. Entenderam? Tudo aqui na colagem, olha. Esse focinho vocês podem fazer ele de outra forma também. Tá bom? Aqui eu vou fazer o detalhezinho aqui. E o detalhezinho aqui da boca com o lápis micron. Eu esqueci até de trazer ele. Não, tá aqui. Vou usar esse lápis micron pra fazer o detalhe da boquinha, tá? Então, eu vou colar aqui. E volto aqui com vocês com ele colado. Bom, meninas. Voltando aqui, olha. Como ficou. Eu colei o feltro. Tá? Vocês podem pintar esse olhinho. Aqui tá um pouco borrado. Ali é que eu vou organizar na foto. Vocês vão ver como ficou. A boquinha pode fazer isso assim. Vocês podem também tá bordando isso aqui. Fazendo ponto atrás pra fazer esse detalhe. Que eu já fiz muitos assim. Nessa boquinha vocês podem tá colando um pedacinho de feltro assim. Olha. Ou então, dessa forma aqui. Assim. Também. Ou então, deixar simplesmente assim. Somente com a marcação aqui. Tá? Eu vou ver como é que eu vou deixar esse aqui. Tá? Na foto. Vocês vão ver o resultado e como ele vai ficar. Essas orelhinhas. Pra não ficar também balançando. Eu posso botar um pouquinho de cola quente aqui. Assim, olha. Quando for lavar, ela até que não descola não. Viu? Que a cola, até que ela cola bem. Olha. Pra não tá balançando tanto. Pra ficar assim, arrumadinha. E aqui nas pontas, vocês podem tá botando um lacinho. Aqui na orelhinha, olha. Tá vendo? Eu vou finalizar ele. No final do vídeo, vai ficar a foto. Na capa também. Tá? Vou botar logo meus lacinhos aqui. Então, faça aí do jeitinho de vocês. Não é necessário fazer igualzinho que eu fiz. Eu não copiei esse de ninguém. Eu já sou acostumada a fazer essas naninhas. E todas as vezes que eu vou fazer, eu faço ela um pouquinho diferente das outras. Tem lá no meu Facebook, que é Tânia Maria. Uma página de artesanato. Que eu mostro várias naninhas que eu fiz. E todas elas são diferentes. Tá? Tem umas menorzinhas do que essa. Tem umas maiores do que essa. Eu nem lembro se eu tenho desse tamanho. Não sei se essa aqui foi a primeira que eu fiz nesse tamanho. Toda vez que eu vou fazer, eu sempre faço diferentes tamanhos. Que eu não gosto muito de tá juntando moldes, não. Porque é muito papel, gente. É muito papel pra molde. Então, a gente também tem que aprender a desenhar. Pra criar os nossos modelinhos também. Pra não tá juntando tanto papel, né? A não ser que vocês botem no drive e na hora que for precisar, vocês imprimir, né? Quando for usar. Mas, como eu ainda não tenho muito essa paciência, eu prefiro fazer do meu jeito. Sem copiar pelo de ninguém. Posso até copiar, viu? Não vou dizer que eu não copio. Copio também. Mas, eu faço até tudo pra fazer do meu jeitinho. Da minha maneira. Tá? Olha como ficou. Tá vendo? No final do vídeo vai ficar a foto. Não esqueçam de visitar as parcerias. Tá chegando mais uma. A Gilaços Variedade também confirmou parceria aqui no nosso cantinho. Já tem. A minha primeira parceria foi de divulgação de canais, né? Que eu tô falando. Foi a da Altiva Variedade. Depois a de Nova Artes e a de Nova Lima. Agora, a Gilaços Variedade também está firmando parceria com Tânia Multiartes. Então, vou deixar sempre no link de todos os vídeos. Na descrição, né? Que diga. O link dos três, dos quatro canais agora, né? São quatro canais. Que são parceira de divulgação de canais. Então, mais um aí chegando. Seja bem-vinda a Gilaços e Variedades. Não sei se o canal dela vai continuar com esse nome. Ou se ela vai deixar só de laços. Vamos ver aí daqui pra frente. Certo? Então, muito obrigada aí por vocês estarem sempre aqui. Muito obrigada pelos comentários. Muito obrigada pelas novas seguidoras. E tenha paciência de assistir meus vídeos aí. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Certo? Então, fiquem com Deus. E até a próxima ideia. Vou procurar uma posição aqui melhor pra vocês verem como ficou o resultado desta naninha. Eu ainda vou, como eu falei, ainda vou organizar isso aqui. Porque eu fui riscar com a caneta micro. Eu não gostei porque ela é muito fina. Ela é só pra chamar pra bonequinha. Eu fui pintar também com a tinta de tecido. Não ficou muito legal porque eu tô sem pincel. Então, vou ver o que é que eu faço aqui. Esse detalhezinho. Talvez eu faça um bordadozinho aqui. Deixando esses detalhes. Né? E quando vocês verem a capa do vídeo. Aí vocês vão ver como ficou. Certo, meninas? Então, deixa eu procurar a posição. Vocês verem ele todinho por completo. Só um minuto. Olha aí como ficou. Tá vendo? Ficou desta forma. Olha aqui. Vocês estão vendo alguns detalhes aqui. Porque eu estou gravando fora de casa. Olha aí. Tá vendo? E é isso aí. Simbora fazer algum trabalho artesanal. Pra distrair a mente. Fiquem com Deus. E até a próxima ideia. Cheiro pra vocês. E é isso aí.